Tá circulando uma imagem na internet que sugere uma possível skin que não foi lançada na nova operação do CSGO Mas tava já confirmada praticamente e parece que no 48 do segundo tempo ela foi cancelada Muita gente recebeu um e-mail da Valve mostrando ali algumas das skins e adesivos que iriam ser adicionadas aí na operação E esse e-mail foi enviado pra milhares de pessoas que possuíam o CSGO E basicamente já estavam ali cadastradas na caixinha de e-mail de spam da Valve Volta e meia a Valve dispara aí uns e-mails falando sobre promoções, falando sobre operações e atualizações E dessa vez não foi diferente porque eles mandaram pra todos nós aí no dia 5 de dezembro Um e-mail explicando um pouco mais aí a respeito da nova operação Broken Fang E também convidando todos a dar uma olhadinha no blog pra ficar sabendo aí exatamente as novidades Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin do sonho Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito O e-mail não tem nada de estranho, é um e-mail bem padrão e bem comum da Valve Mas o que mais chamou atenção é que uma dessas skins que tava no banner de divulgação não foi adicionada na operação Então se a gente analisar rapidamente aqui, a gente já vê de cara a AWP Fade Que é a única skin covert aí da coleção Control Que basicamente só dá pra conseguir com as estrelas na nova operação Na direita da AWP Fade a gente tem a nova MAC-10 Gold Brick ou Tijolo Dourado E é uma skin aí que tá na coleção Ancent Logo em cima dela a gente tem a P90 Run and Hide ou Corra e Esconda Também da mesma coleção Ancent E aí o que mais chama atenção nessa imagem é que logo em cima ali da AWP Fade Meio que escondida, tem nada mais nada menos do que uma M4-1S Case Hardened É isso meus amigos, uma M4 Case Hardened Isso aqui é uma explosão, por quê? Essa skin não tá na nova operação, cara Se a gente olhar tudo que tá aí na tela, inclusive os adesivos, os grafites e também os patches Todos foram adicionados Então a gente tem ali mais de 10 itens nessa tela que entraram pra operação E apenas um item, apenas uma camuflagem que não foi adicionada Aí vem a dúvida, será que essa skin já tava planejada aí pra ser lançada na operação E no último segundo decidiram remover e substituir por outra M4-1S De qualquer forma, muita gente tá comentando aí sobre essa imagem no Twitter E por que que isso é tão importante? As especulações a respeito dessa M4-1S Case Hardened são importantes Porque Case Hardened é o pattern que pode gerar aí Blue Gems Então, assim como a AK-47 Case Hardened tem o melhor pattern possível Que é o 661 Se fosse adicionada aí no jogo uma M4-1S Ela também teria esse melhor pattern entre o 1 e o 1000 E basicamente seria considerada aí a Rank 1 Blue Gem, né, das M4-1S Case Hardened Assim como acontece com a AK-47, assim como acontece com a 5-7 Também com as facas aí, a M9, a Karambit, por exemplo Então a galera ficou especulando por que que ela não entrou Já que esse meio apareceu na inbox de milhares, se não, talvez um milhão de pessoas E a galera também tá tentando entender qual foi a M4-1S que entrou no lugar dela Porque essa operação, sem dúvida, foi marcada pelas M4-1S Já que a gente tem 3 novas skins Na caixa da Broken Fang, a melhor skin possível, na minha opinião, pra se pegar É a M4-1S Printstream, que é aí um dos itens covert junto com a Glock Neonar E basicamente, eu acho que essa M4-1S Printstream, ela já tava sim programada pra sair Porque, há um tempo atrás, a gente teve a Desert Eagle Printstream Então, casou bem, faz um combo legal, é uma combinação bacana Então, essa sem dúvida, já tava sido planejada aí desde o início A coleção Havoc, que tem aí a Kax Ray como skin coverage, não tem nenhuma M4-1S Então, possivelmente, a gente teria essa M4-1S Case Harned como skin coverage da coleção Havoc Não dá pra dizer ao certo A gente ainda tem outra M4-1S, que é a Welcome to the Jungle, na coleção aí, Ancient Essa daí, eu acho que combina bastante com a coleção Porque ela é basicamente cheia de animais e camuflagens interessantes Então, acho que essa daí já tava meio que planejada mesmo pra sair E aí, a última M4-1S que a gente teve nessa coleção Junto aí com a Alp Fade, né, na mesma coleção que chama Control É a M4-1S Blue Phosphor Então, assim, por que a M4-1S Case Harned tá logo atrás da Alp Fade? Acredito eu que eles tinham planejado colocar a M4-1S Case Harned de vez dessa Blue Phosphor Só que será que no último segundo eles decidiram mudar? Eles decidiram cancelar esses planos de colocar aí uma nova skin que teria as suas versões Blue Jam Rank 1, Rank 2, Rank 3 Será que eles simplesmente cortaram fora? Ou será que em algum momento eles vão introduzir essa M4-1S Case Harned dentro da operação Com uma mini atualização, alguma coisa assim? Caras, eu não sei de verdade Talvez seja um erro Talvez algum estagiário lá dentro da Valve errou E liberou essa foto aí no e-mail de todo mundo Sem checar, sem conferir se realmente era a M4-1S Blue Phosphor Mas agora eu fiquei pensando Caraca, que doideira Eu prefiro, sinceramente, a M4-1S Case Harned do que a Blue Phosphor Porque a gente teria uma infinidade aí de patterns pra brincar e descobrir qual que é o Rank 1, Rank 2 e Rank 3 Então se a gente colocar aí, por exemplo, na tela O Rank 1, o 2 e o 3 da K47 Case Harned Também o Rank 1, o 2 e o 3 da Karambit Case Harned Dá pra gente perceber diferenças E o Rank 1 é aquele que tem a melhor concentração de azul Esse pattern que tá aparecendo aí na tela pra vocês É basicamente a textura, assim, dessa skin, né? Case Harned Então vocês imaginam que meio que um programinha gera 999 combinações diferentes aí Com essa textura sendo aplicada na modelagem da skin E aí depois de um tempo a galera olha um por um todos esses mil patterns E decide, olha, esse daqui é o melhor Esse aqui é o Rank 1 porque ele tem a maior concentração de azul É o azul mais claro, que é o azul oceano, que a galera diz E a parte do azul tá concentrada mais onde importa Que é basicamente na parte onde a gente vê em cima da arma e também atrás Então eu fiquei muito curioso ao botar o olho aí nessa M4-1S Case Harned Primeiramente porque ali na imagem é um pattern que não é muito bom É um pattern que tem bastante dourado concentrado no meio Tem um pouco de azul Inclusive eles esconderam um pouquinho ali do azul oceano Com o scope da Alp Fade Mas de qualquer jeito eu fiquei muito curioso pra saber como é que seria Essa M4-1S Case Harned Top 1, né? Ou pelo menos a melhor combinação possível E é isso aí que a gente tá vendo na tela agora Se a gente usar o Photoshop ou então se a gente quiser tentar algo mais difícil Tipo colocar a skin num programa 3D Aplicar a textura, dar o render, etc Esse aí seria o resultado E a gente não consegue saber quanto que valeria essa skin Só que se hoje uma Karambit ou uma K47 Case Harned Top 1 aí Rank 1, né? Blue Jam vale centenas de milhares de reais Então essa M4-1S também teria mais ou menos esse mesmo destino Seria uma skin que no pattern raro, né? Que mais tem azul aí concentrado na parte onde importa Seria uma skin que iria custar demais, demais mesmo E aí também passa na minha cabeça um milhão de coisas, né? Por que que não fazem uma M4-4 Case Harned? Pra gente ter aí uma rival com a HAL, né? Porque a HAL basicamente ela tá lá Consagrada a melhor skin de M4 Desde a era antiga lá Vixe, desde sei lá quando Há muito, muito tempo Desde que ela foi banida, né? E considerada aí a única skin de contrabando do CS E eu fiquei me perguntando Caraca, mano, será que isso daí é meio que um spoiler? Será que eles vão lançar outras skins? Que é S'Harned? A gente vai ter outras armas? Além da 5-7 e da K47? Faz sentido O que que vocês acham dessa ideia aí? Quero saber nos comentários Eu tô fazendo diversos vídeos aí sobre essa nova operação Tem tantas notícias Tantas novidades São tantas skins Que eu tô focando primeiramente Naquilo que eu acho mais interessante Que é descobrir aí quais são as skins Qual que é basicamente a que mais pode valorizar O que a gente já tá descobrindo também De acordo com o que o pessoal vai dropando É que a WP Fade Tem sim diferentes níveis de Fade Então vão ter a WP Fade Que valem mais E vão ter a WP Fade Que valem menos Então na minha opinião E na opinião de outros colecionadores também Como por exemplo o Zippel A WP Fade que mais vai valer dinheiro É a que mais tem amarelo Por quê? Bom, basicamente Se a gente for dar uma olhada ali na Glock Fade Ela tem as cores roxo, amarelo E no finalzinho ali perto de onde sai a bala Ela tem um pouquinho de cinza Já a Glock Fade não é bem assim Porque ela não tem esse cinza Ela é ao contrário da Glock Fade Digamos assim O que importa nela não é a quantidade de roxo E sim a quantidade de amarelo Então é muito interessante É meio que o inverso da Glock Fade Enquanto a Glock Fade com bastante roxo Vale mais A Alp Fade com menos roxo É que vale mais Muita doideira Posso fazer um vídeo aí Comparando exatamente os patterns da Alp Fade E também dando uma olhada Nos patterns da Glock Fade Das facas Fade Pra dizer melhor pra vocês Quanto que eu acho que elas vão custar Pra mim hoje ainda não tenho A menor ideia do preço final De uma Alp Fade Com o melhor pattern, né? Ou pelo menos um dos melhores patterns Com pouco roxo e bastante amarelo Mas vamos ficar aí curioso Nas vendas que vão começar a acontecer A partir de uma semana depois da operação A galera já vai estar aí liberando as skins E podendo fazer trocas E vender fora da Steam E é aí que a gente vai descobrir O preço exato das skins Então se inscreve no canal Deixa um likezão nesse vídeo Pro YouTube recomendar ele Pra mais pessoas E aí você traz gente nova aqui no canal Você patrocina esse vídeo Tamo junto Obrigado por assistir E a gente se encontra aqui No próximo vídeo de CS Porque eu posto todos os dias Um vídeo novo de CS Aqui no canal pra vocês Um abraço Tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau